O modo de voo Acro Trainer é mais uma função desenvolvida pela Betaflight para ajudar você que quer começar finalmente a voar FPV raiz utilizando os seus drones, tanto micro drones ou então para drones maiores de 5 polegadas. E hoje aqui na coluna drone nós vamos mostrar para vocês na prática como funciona. Muito obrigado por você que está junto com a gente aqui na coluna drone, você que está chegando agora no nosso canal, muito obrigado pela sua presença, você que já é inscrito, obrigado por essa parceria que vocês têm conosco aqui no canal da coluna drone. Fica aqui o meu convite, claro, sempre, de você se inscrever agora mesmo aqui embaixo, o botãozinho de inscreva-se, vê se ele está cinzinha, está no cinzinha, ok, você já está inscrito aqui na coluna drone, se você já se inscreveu, confere por gentileza se você continua inscrito, que às vezes o YouTube desinscreve aí, etc, confere. Por favor também, deixa um like também, pessoal, que isso aqui é um conteúdo legal para vocês, tá bom? E também eu peço a gentileza de você compartilhar essa informação junto com seus amigos, aqueles que estão começando no mundo dos drones, tá certo? Também fica aqui a minha... Aí, se você quiser comprar drones, fica a minha dica, né? Se você quiser comprar drones DJI, não é? Se você quiser comprar também drones firmes usados, ou então novos no caso do DJI, drone livre, aqui embaixo na descrição do vídeo tem um linkzinho para você, você clica nesse link aí, ligando lá na drone livre, fala que você veio através da coluna drone, que você vai ganhar um desconto ainda maior na compra do seu drone novo ou usado, ou então manutenção dos seus drones, tá bom? Aproveita também, liga lá, que às vezes você está precisando de bateria, urgente, liga lá na drone livre e não esquece, fala que você veio aqui da coluna drone, certinho? Moçada, é o seguinte, ó, eu recebi, comecei a receber uma, duas, três, cinco mensagens perguntando, né, sobre o modo de voo Acrotrainer, que algumas pessoas repararam quando compraram o seu primeiro drone FPV, né? Hoje eu estou usando esse aqui, o Emax Babyhawk, como exemplo, tá? Mas quando compraram o seu primeiro drone, eles viram ali a opção de Acrotrainer. Como esse é um canal voltado a mais pessoas que estão começando do zero, então quem já está em intermediário, está mais ou menos aí no meio, fazendo voos em FPV, né? Tanto em minidrones FPV, como esse aqui, ou então drones maiores, né? De cinco até seis polegadas, etc. Então o pessoal viu aquela abinha lá de Acrotrainer e pediu aqui para a gente estar discorrendo sobre esse fato. Acontece que são pouquíssimas informações que tem na internet, especialmente em português, e quando tem, não mostra o voo em si, o manejo ali, junto com os sticks, etc, tá? E não explica, às vezes, na prática, como você ativar, tá bom? A parte da ativação realmente é muito simples, a gente vai mostrar também para vocês. Mas é o seguinte, moçada, o que é o modo Acrotrainer? A gente tem que se recordar, antes de mais nada, que nós temos três tipos de voos, tínhamos, né? Três tipos de voos básicos na Betaflight, tá certo? Quais eram esses voos? Quais eram esses modos? Então nós tínhamos o modo de voo Acro, né? Quando a gente fala modo de voo Acro, deixa eu pegar aqui o meu rádio aqui, o modo de voo Acro é aquele onde o drone se comporta exatamente como o stick está aqui, tá certo? Então se você fizer assim, o drone ele vira, dá um tilt, né? Ele desce um pouquinho assim, né? E fica nessa posição, tá? Ele não sai dessa posição se você soltar o stick, tá? Esse é o modo Acro. Você tem o modo Stabilized, ou também chamado de Angle, tá certo? Esse modo Angle é aquele que se você der esse comando aqui, por exemplo, o drone vai afundar, a proa, né? Ele vai baixar, fazer assim, né? E aí quando você soltar, ele se auto-nivela. E você tem o modo Horizon, tá? Que é aquele que se você, por exemplo, fizer um tunô, né? Fizer um giro com o seu drone, né? Girar o seu drone e você soltar o comando, ele volta a ficar nivelado, tá? Atenção, eu vi alguns vídeos dizendo que se você virar o drone e deixar o drone parado assim, e deixar ele no topo do looping, por exemplo, e não fizer nada, ele desvira. Isso depende, tá, pessoal? Algumas firmwares, né? Algumas versões da Betaflight, por exemplo, ele ainda não tinha o auto-leveling, tá? O auto-leveling, né? Sei lá, é um nome lá que tem lá, que é basicamente o quê? É quando o acelerômetro, ele entende que ele está de ponta cabeça e ele faz o drone girar. Não, tem algumas versões que se ele estiver de ponta cabeça, ele permanece de ponta cabeça mesmo no modo Horizon, tá certo? Beleza? Inclusive, uma vez eu já até dei um crash por causa disso, tá? E outro drone maior que eu tinha. Muito bem, tá? Então, nós temos, nós temos basicamente esses três tipos. Aí nós, depois da Betaflight, desenvolveu o modo, o modo Air Mode. Todos esses modos que eu estou falando pra vocês, nós temos vídeo aqui na coluna adora. Por isso que é bacana você estar inscrito aqui no canal, porque ajuda você, você seguindo aí a linha do tempo em relação aos nossos vídeos aqui, você vai aprendendo gradativamente, não é? Como se fosse um mini curso, tá certo? Em breve também nós teremos curso sobre drones, bem legalzinho. A gente vai, estamos começando a desenvolver isso aí também, tá? Pois bem. E aí, pessoal, o seguinte. O que que acontece no modo Air, Acro Mode, ou melhor, Acro Trainer? É tanto nome que a gente se equivoca, né? O Acro Trainer, ele é uma, vamos dizer assim, ele é metade da função, né? Ele é uma mistura, uma mesclagem do modo de voo Acro, tá? O modo de voo Acro, que é aquele que o drone fica totalmente assim, ele fica na atitude que a gente coloca aqui no stick, misturado com o modo de voo Stabilized, ou Angle Mode, tá certo? Então ele é uma mistura, tá? Antes de falar isso, eu preciso dizer uma coisa que eu tô, inclusive no vídeo que eu já fiz, falando no voo ali do drone real ali e tal. É o seguinte, pessoal. Atitude é diferente de altitude, como eu tenho visto algumas pessoas comentando nos grupos, tá bom? O que que é atitude num drone? Inclusive é atitude também que a gente usa muito em aviação, tá? A atitude, a posição, é a posição em relação aos eixos imaginários do drone. Nós temos um eixo longitudinal, eixo lateral e um eixo vertical aqui, tá certo? Basicamente estão os eixos principais de um drone, de uma aeronave, etc. Pois bem, então quando eu falo assim que eu tô com a atitude de pit forward, ou seja, de pit pra frente, né? De, é, o drone se deslocando pra frente, é isso aqui, ó. Isso aqui é uma atitude, ó, o drone está na atitude de voo pra frente, tá? Atitude de voo pra trás. Atitude de curva. Atitude de curva pra esquerda, curva pra direita, etc. Tá bom? Beleza. Bom, então pessoal, é o seguinte. Essa mesclagem, ela veio pra ajudar a pessoa que precisa ou quer começar a voar os seus drones FPV, porém, quer fazer voos no modo que o drone, né? Imagina que o drone tá se deslocando assim, né? Indo pra frente. Ele quer ter um certo, digamos assim, o drone fique na atitude, quando ele solta o comando, fique naquela posição, né? Muito semelhante à posição de acromolde, né? Ou seja, o modo manual, que a gente também chama, né? E também que o drone, ele não, é, o drone se, digamos assim, ele fica com um limitante, um batente, né? Um limitante de inclinação lateral ou de ir pra frente ou pra trás, tá certo? Então, é isso. Ele faz o quê? Ele, ele, não que ele vai, é errado o que eu vi alguns, alguns vídeos falarem, né? Que eu consultei antes de fazer o vídeo aqui, que o pessoal fala assim, que o drone se auto-nivela. Não, ele não se auto-nivela. O que acontece é o seguinte, ó. Imagina que a gente tá voando, eu vou mostrar isso no vídeo lá, você vai ficar bem claro, tá? Você tá voando com o seu drone, e aí você tá, faz esse movimento com o stick. O drone, ele vai tombar pra esquerda. Se você soltar o stick, ele vai continuar tombado. Só que ele não vai se auto-nivelar. Não, ele vai ficar, continuar tombado. Só que é o seguinte, a gente sabe que no modo manual, né? O modo acro, né? Se você fizer isso até o batente aqui, o que que ele faz? O drone vai girando, 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 girando. Enquanto você não soltar o stick, ele vai ficar girando, tá? E aí, numa dessa, né? Num excesso de girada, que o drone virava de ponta cabeça, e a pessoa se perdia e batia, quebrava o drone e acabava a festa. Tá certo? Então, no modo acro trainer, o que que vai acontecer? Eu, mesmo eu colocando o drone nessa atitude, né? Batendo, colocando aqui o stick até o batente, ele vai dar batente aqui, né? Entre 20 e 30 graus, no caso desse drone, 20 graus de inclinação. E mesmo se eu der batente aqui, o drone não vai passar disso aqui, tá? Ele não vai dar um flip, por exemplo. Não, ele vai ficar nessa atitude. Se eu soltar o stick igual eu fiz aqui, ele vai continuar nessa atitude. Se eu fizer, por exemplo, esse movimento aqui, ó, com o stick, ele vai afundar o nariz, né? Ele vai ficar nessa atitude e ele não vai dar um flip. Ele não vai dar um roll, melhor dizendo. Ou melhor, o flip, né? Ele não vai fazer. Ele vai ficar nessa atitude. Soltei o comando, ele vai continuar nessa posição. É isso, pessoal. Isso aí ajuda o quê? Ajuda a pessoa já meio que se acostumando com a atitude do... Aqui do modo manual ou modo acro. Entenderam, pessoal? Então, não... Diferentemente de alguma outra pessoa que falou, ele não vai se auto-nivelar. Não. Se você der batente aqui, ele vai virar o drone e o drone vai ficar nessa posição até você dar um outro comando, né? Igualzinho a gente faz o modo acro. Beleza? Então, essa aqui, então, é a função básica do modo acro trainer. Beleza? Então, tá. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos agora, lá para fora, a gente vai fazer aqui um voo. Vou mostrar para vocês os sticks ali, como eu estou voando ali no momento, tá? Vou explicar mais ou menos ali o voo em si. E também, claro, vocês vão ver a imagem que a gente vai ter do drone lá no momento ali que a gente estiver voando, tá certo? Se liga aí e confere como é fácil de entender esse modo acro trainer. Então, vamos lá. Vamos acionar, então, o motor aqui, deixar no modo acro e vamos dar um motorzinho aqui e vamos ver quais são as características do drone em modo acro, tá? Então, ó, se eu estou aqui voando aqui com o drone, moçada, eu vou fazer aqui um... Está ventando um pouquinho, então vai alterar um pouquinho o path do voo, né? A característica do voo. Mas dá para a gente perceber aqui, ó... Excetuando essa mudança que o drone está tendo agora, por exemplo, ó... Deixa eu fazer uma curva para cá. E vocês estão vendo que ele está meio penso para a direita. Isso por causa do vento aqui que está batendo um pouquinho forte. O drone é pequeno, tá certo? Mas o que acontece, ó... No modo acro, vamos subir um pouquinho aqui. No modo acro, eu coloco o drone em uma determinada atitude e ele fica, tá? Quanto mais rápido eu desloco a alavanca, né? O stick, tá vendo, ó... Ele fica naquela posição que eu deixei. Tá vendo? Bom, tá vendo, ó... Ele fica... É bem assim, tipo... Ele fica bem... Ele fica bem na mão mesmo, tá, moçada? Como vocês podem ver aqui, ó... Tá? Então, ó... Se eu colocar um pouquinho para cá e soltar, ele vai ficar naquela posição, naquela atitude que eu deixei previamente, tá vendo, ó... Diferentemente, por exemplo, no modo stabilizer, né? Que eu não coloco o stabilizer. Aqui, ó... O drone, ele se auto-nivela. Como vocês podem ver aqui, tá certo? Muito bem. Deixa eu voltar para cá, que nós temos interferência forte aqui, que é uma escola, né? Tem bastante Wi-Fi. Bom... Então, agora, vamos voltar aqui para o modo angle... Ou melhor, o modo acro. E colocar... E acionar o modo acro mode, tá? E agora, moçada, o que acontece, ó... Eu estou batendo... Eu estou colocando todo o stick para frente. E olha só... O drone, ele não sai dessa posição de 30 graus que foi setado previamente, tá? Lembrando que eu posso fazer a alteração através do CLI, né? O CLI. Eu posso fazer a alteração de quantos graus ele vai... Ele pode inclinar, tá certo? Vou fazer uma inclinação aqui para a esquerda, ó... Olha só... Na verdade, nesse aqui, ele está configurado apenas 20, tá, pessoal? Só estou lembrando aqui... Ele só está configurando a 20 graus, tá? 20 graus apenas. Que foi o que veio de fábrica... No caso aqui do Baby Hawk, tá vendo, ó? Vocês podem perceber que ele não passa disso. Mas ele fica um pouco naquela atitude que você deixou previamente, tá vendo, ó? Fica até um pouquinho chato de você voar. Porque você vai colocar, por exemplo, o pit forward, né? Ó... Ele não vence, assim... Ele não desloca. Ele não anda para frente, ó. Está vendo, moçada? Então, se você for colocar... Se você quiser voar no modo Acro Mode... Ou melhor, no Acro Trainer, que nós estamos usando agora, a função Acro Trainer, é interessante que você coloque ele acima de 20 graus que está configurado aqui nessa plaquinha... Nessa versão da Beta Flight que está nessa placa aqui, tá certo? Olha só, está vendo, ó? Ele não passa disso, certo? Eu posso colocar... Em relação à potência... A potência, ela... É... Eu posso... Eu tenho toda a variação de potência que eu quiser, tá vendo, ó? Eu posso dar um pouquinho mais de potência, ó. Vamos subir, ó. Eu posso dar um pouquinho mais de potência. Posso dar potência máxima, tal. A potência, ela não muda. Mas a questão aqui... O que vai mudar é o Atitude, o Pitch, que a gente chama, né? Que é a inclinação máxima permitida que você configurou lá na sua Beta Flight, tá certo? Então, vou voltar aqui para o modo Acro, tradicional. Então, ó. Tirei aqui do modo Acro Mode, né? Ou melhor, Acro Trainer, tá? Uma confusão danada aqui, ó. Tá vendo, ó? Aqui eu tenho total autoridade de quantos graus eu quero que o drone mude a... Mude aqui a atitude dele, tá certo? Eu posso ir para frente, posso ir para trás. Posso dar cambalhota. No Acro Trainer, vamos colocar agora Acro Trainer, já não consigo mais, ó. Tá vendo, ó? É o máximo que eu consigo tanto de pit forward quanto bit back, né? Tá vendo, ó? Não consigo dar flip, não consigo nada. Mas, pelo menos, ele deixa um pouco... É... Ele ajuda, né? O Acro Trainer ajuda você nessa transição do modo Stabilized, que é esse modo aqui. O modo Stabilized, tá vendo, ó? Eu solto aqui, ele volta. E o modo... Acro... Tradicional, que é esse aqui. Tá certo? Beleza, então, moçada. Então, estamos aqui na tela do computador para mostrar para vocês como vocês fazem para fazer essa configuração de chave do seu drone aqui no modo Acro Trainer. Eu já estou com o drone ligado aqui embaixo. Também já estou com a chave aqui. Vou utilizar essa chave aqui. Já fiz o setup aqui no rádio. Tem inúmeros vídeos mostrando como fazer isso. Inclusive, do próprio BabyHawk, que eu também mostrei para vocês, tá certo? Como fazer essa configuração das chaves, tá? Então, eu escolhi essa chave aqui, ó. A chave número 3, né? Canal número 3, para fazer a ativação do modo Acro Trainer. Fez aqui o... Deu um boot aqui do sistema. Vai aparecer o seu drone aqui. Você vem aqui na parte de modo de voo. Vocês verão, pessoal, que é exatamente idêntico a todos os outros modos de voo que nós já mostramos. Como o Angle Mode, Horizon, também como armar. É a mesma coisa. Vocês vão vir aqui embaixo. Aí nós temos aqui Acro Trainer. Chegando aqui em Acro Trainer, no meu está sim, tá? Mas no que de vocês, provavelmente vai estar assim, ó. Apagadinho. Simples. Adicionar intervalo. Vem aqui. Escolhe o canal, no caso do meu número 3. E aí, quando eu bater na chavinha, ó. Ele vai acender aqui o amarelinho. Por quê? Porque eu vou pegar esse slider aqui, ó. E vou deixar de tal modo que esse pontinho amarelo aqui, ele cai exatamente em cima da faixa do slider. Você quer colocar a chave toda pra baixo? Basta você fazer assim, ó, tá? Você joga ela aqui pra baixo, tá? No meu caso, eu vou deixar aqui. Eu gosto de deixar ela no meio, tá? Pronto. Fez isso, vocês vão dar aqui um salvar e acabou. Simples assim. Vamos supor o seguinte. Você quer alterar a atitude do drone. Ao invés de ser apenas 20 graus, você quer deixar a 30 graus, 35 graus, de acordo com o que você queira. Essa linha de comando que vocês estão vendo aqui, ó. Essa linha de comando é a linha que você vai colocar, que você vai alterar. Sendo que esse número aqui que vocês estão vendo é o tanto de graus que você vai mudar. Tá certo? É o que você quer que o drone assuma, né? O, o, a curva. Você vai vir aqui em linha de comando e vai vir aqui embaixo, ó. Tá vendo? Escrever a linha de comando aqui. Tá certo? Aí o que você vai pegar? Você vai pegar essa linha de comando que eu mostrei aqui pra vocês. No caso aqui é 30 graus. Coloca aqui, copia e cola, né? Eu vou deixar também na descrição. Copia e cola. Ou então escreve aqui no teclado e dá um Enter. Prontinho. Simples assim você consegue fazer a alteração dos graus aí pra inclinação do seu drone. Vira aí, pessoal, né? Facinho, né? O modo de voo Acrotrainer ele veio pra ajudar você acabar ou tentar reduzir aquela frustração danada que eu já senti e muita gente já sentiu de querer fazer os seus voos o seu primeiro voo no modo FPV aqui em raiz, né? Que a gente diz. E aí, de repente, você cai o seu drone acabou a festa, né? Acabou a brincadeira. É muito frustrante. E aí, nesse modo Acrotrainer ele é essa mesclagem que a gente mostrou aí pra vocês viram nas imagens. É claro, pessoal, que esse modo Acrotrainer ele é... você tem que, com o tempo você tem que se acostumar a voar no modo Air Mode ou então no modo Acro, tá bom? Só que aqui, pelo menos aqui na coluna drone a gente deixa claro, tá, pessoal? Tem muita gente que fica zoando porque um cara voa só em modo Stabilize ou tá começando a voar só voa em modo Stabilize não fique triste não fique abatido não fique ligando por causa de algumas coisas que algumas pessoas possam falar, né? Você tem que começar a voar assim eu acredito que o interessante é você dizer assim é conveniente é interessante você começar a voar nos modos de voo mas, digamos assim você tem o drone ali na mão mesmo como, por exemplo, o modo Air Mode e o modo Acro mas não que você obrigatoriamente tem que voar no modo Acro não você tem que voar na maneira que você gostar tá certo? o jeito que te agradar afinal de contas você pagou pelo bagulho tá? então o negócio é seu você voa do jeito que você quiser o importante é uma coisa só se divirta e vem com a gente voar drones em modo FPV que é muito legal tá certo? falando nisso eu deixei aqui mostrando aqui pra vocês os equipamentos que eu usei nesse voo então pra fazer voos em FPV igual nós mostramos agora você vai precisar de um rádio o link desse rádio de outros rádios está na descrição inclusive tem vídeo mostrando como você escolhe um rádio pra o seu drone voar em FPV o link desse drone aqui que foi o drone que vocês viram agora no vídeo está também aqui na descrição aproveita tá chegando aí o final de ano e tal aproveita pra você dar o seu start sair um pouco dos seus voos de drone mais de brinquedo e vir pro mundo FPV tá bom? essa aqui é uma excelente ferramenta pra você expandir o seu hobby tá certo? e pra voar também você vai precisar de um óculos FPV que nós também temos reviews de alguns outros óculos FPV esse aqui por exemplo é o EV800D está na descrição o legal desse óculos é que além de você ver as imagens igual vocês viram aí você pode gravar os seus voos e divulgar pra todo mundo eu tenho certeza absoluta que você vai gostar então o link de todos esses drones é isso aqui que você precisa tá pessoal? ah e bateria também tá? vou deixar opções aqui embaixo de baterias é legal você ter umas duas três baterias no mínimo pra você fazer os seus voos vou deixar opções de bateria pro seu drone também então rádio drone óculos e bateria link na descrição aproveita link oficial aqui da coluna drone bem legal e vai chegar na sua casa igual chegou aqui pra gente também beleza? e tem vídeo de todos esses produtos aqui na coluna curte drones gostam do assunto se inscreva agora na coluna drone toda semana tem vídeo novo pra vocês a gente se vê claro no próximo vídeo tchau tchau